Bem, esse é mais um tutorial de criação personagem 2D, onde hoje eu vou mostrar um pouco sobre a questão de usar a armadura, os ossos, os bones do Blender, para manipular esse personagem 2D. Nesse caso aqui, o personagem já está setado, já está preparado para a animação, mas eu vou mostrar um pedacinho de como nós fazemos isso. Então vamos em frente. Bem, vocês podem ver que as articulações funcionam. E como é que a gente monta isso? Vamos lá. Vou colocar esse personagem aqui de lado, para poder, ao lado dele, eu criar um novo personagem. Só para vocês visualizarem esse processo aí de criação. Ok? Bem, o primeiro passo é aquilo que vocês já viram nos tutoriais anteriores, que é simplesmente importar imagens como planos. Eu vou ver aqui, eu vou pegar um braço. A gente vai trabalhar hoje, para esse tutorial ser mais rápido do que os outros, só com uma parte. Ok? E para vocês treinarem a criação das outras partes. Eu vou pegar um dos braços, vou pegar aqui o braço direito, braço D. No momento que eu importo, lembrando, eu vou habilitar aqui o Shadeless. Ou seja, esse objeto 2D não vai receber sombra e emitir sombra. Eu posso habilitar isso também. Ou seja, eu posso desabilitar isso também, para que o material gere e receba sombra sem o menor problema. Não é o caso desse tutorial, desse personagem em si. Mas eu posso, muito bem, não habilitar o Shadeless. Ou seja, eu querer que ele gere sombra e receba sombra. Usar alfa e o tipo de transparência. Ok? E eu posso habilitar também a opção de receber sombras transparentes. Ou seja, ele pode receber algum tipo de sombra com transparência também. Ok? Então, habilitei essas opções. Importar. Ele já importou o braço aqui. Eu vou apertar a tecla S para diminuir. Vou apertar a tecla G, Grab, para arrastar. Tá? E agora eu vou importar a mão. Só para vocês terem mais um componente aqui. Ok? Vamos lá. File. Import. Images as Plains. Aqui ó. Mão direita. Mão 00. Mesmo esquema. Tá? Deixar habilitado o Shadeless. Usar o alfa. Tipo de transparência. E receber sombras transparentes. Mão aqui. Aperto o G de Grab. Ok? Eu tenho aqui já um braço e uma mão. Com a tecla Shift eu vou selecionar os dois. Vou jogar para cá. E agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um osso. Só para a gente montar o braço para vocês verem como isso funciona. Bom. Vou marcar o início. O ponto zero. A origem do osso. Desse primeiro osso bem aqui na base do braço. Vem um Add. Armature. Single Bone. Olha só. O Blender ele cria o osso apontado para cima. A gente está vendo essa cena aqui. E essa cena aqui ela está na visualização topo. Olha. Eu vou colocar front para vocês verem. Viram? Posso rotacionar a tela aqui para vocês verem melhor também. Olha. Toda vez que eu faço um personagem 2D. Ou uma cena 2D. Eu uso a visualização de topo. Tá? Para poder eu trabalhar melhor. Por que? Considero que eu olhando de cima para baixo. Os meus planos estão sobre uma mesa. Ok? Eu coloquei mais ou menos esse o conceito para se trabalhar com a animação 2D aqui no Blender. Pelo menos eu trabalho dessa forma e consigo me localizar melhor nesse espaço 3D dessa forma. Bom. Próximo passo. Eu apertar a tecla N. E o que eu vou fazer agora aqui ó. Eu vou rotacionar esse osso no eixo Y. 90 graus. Muito bem. Vocês podem ver que ele agora aponta para o pulso. Ou seja, para a mão. Que é o que eu quero aqui. Tá? Eu vou esconder de novo as propriedades. Apertando a tecla N. Novamente. O que eu vou fazer com esse osso agora? Eu vou pedir para ele desenhar como stick e ligar o x-ray que é o raio-x para poder vê-lo sempre entre as imagens 2D. Posso colocar outras visualizações. Envelope. Wire. Que é grade. Octaedron. Que é o octavo. Mas eu vou deixar no stick que é a mesma visualização desse outro osso aqui. Bom. Criei o osso. Vou entrar em modo de edição. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro. Grab x. Vou colocar ele mais ou menos aonde é a distância da dobra do braço. E agora com a tecla E de extrusão eu vou criar a outra parte do braço. E com a tecla E de novo apertei e arrasto. Vou fazer a mão. Bom. Vou dar uma ajeitada aqui agora. Ajeitei. Bem. Saio do modo de edição. Volto para Object Mode. Uma coisa que eu vou precisar fazer em todas as partes 2D que tem dobras. Por exemplo o braço. É entrar em modo de edição. Vou dar um zoom aqui. Para vocês visualizarem melhor. Olha. Quando você importa um objeto 2D ele importa um plano. E eu só tenho quatro vértices aqui. Olha. Dois nessa ponta e dois nessa outra ponta. Eu preciso subdividir essa malha. Para que quando eu tenha aqui no... Para que quando eu dobre esse braço. Ele encontre essa subdivisão. Subdivisões próximas do cotovelo. Para ele dobrar o braço direito. Então olha. Entrei em modo de edição do plano. No caso aqui é o braço. E eu vou subdividir. Eu tenho aqui essa opção. Olha. Subdivide. Olha o que eu estou fazendo. Eu subdividi algumas vezes esse plano. Ok. Poderia fazer isso de outras formas? Poderia. Poderia fazer isso usando a ferramenta de faca. Para cortar apenas em um sentido? Poderia também. Mas eu utilizei essa forma aqui. Porque eu considerei nesse momento mais prático. Poderia eu. Voltar no CTRL Z aqui. Para vocês visualizarem. Poderia eu apertar. O K. Que é de faca. E subdividir essa malha aqui. Olha. Subdividi uma vez aqui. Opa. Deixa eu. Consertar aqui. K. Marcar. Marcar duas pontas aqui. Aperto ENTER. Cortei uma vez. Vou fazer de novo. Tecla K. Olha. Marquei em cima. Marquei embaixo. Apertei ENTER. Subdividi novamente. Posso fazer isso mais de uma vez. Novamente. Tecla K. Marquei os dois pontos. ENTER. ENTER. Novamente. Tecla K. Marquei ENTER. Bem. Subdividi na altura do cotovelo. Que é onde eu queria. Essa subdivisão. Para poder eu ter uma dobra melhor. Nessa área. Perfeito. Feito isso. Saí do modo de adição de malha. Tem ali as minhas subdivisões. E agora sim. Eu vou linkar. A malha. No caso o braço. Ao osso. Como eu faço isso? Bem. Como na versão 2D. De setagem. De preparação de personagem. É mais simples. Essa questão de eu linkar. Eu não vou me preocupar. Em criar grupos de vértices. Vértices groups. Para as partes 2D. Eu simplesmente. Seleciono o braço. Está selecionado. Aperto a tecla shift. Seleciono o osso. Selecionei. O que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo? Vou apertar a tecla P. De parent. Desculpa. É. Ctrl P. Aperto a tecla Ctrl P. Para fazer o parentesco. Ou seja. Primeiro eu tenho que selecionar. É. A parte do corpo. No caso o braço. Selecionei. Segura a tecla shift. Seleciono o osso. Aperto Ctrl P. Que é o. Ajustar. Ou setar. O parentesco. E eu digo. Que tipo de parentesco eu quero. Bom. Eu vou pedir. Para ele criar. Com. Pesos automáticos. Ok. Esse vínculo. Da malha. Com o osso. Vou fazer o mesmo. Com a mão agora. Só que de uma forma diferente. Bom. O processo é o mesmo. Primeiro a mão. Aperto a tecla shift. Seleciono o osso inteiro. Ctrl P. E agora. Eu digo. Que eu só quero. O tipo de parentesco. Com bone. O que que eu fiz. Aqui agora. Vamos lá. É. Eu vou ter que voltar. Um passo anterior. Na verdade. Bom. É. Agora. Para. Para eu fazer isso. Com a mão. Eu não quero que a mão. Eu não quero que a mão se deforme. O braço. Eu quero a deformação do braço. Na altura da junta. Mas a mão. Eu não preciso deformar a mão. Eu só quero que ela fique linkada. Vinculada ao osso da mão. Nesse caso. O que eu faço. Eu clico sobre o osso. Entro em modo de pose mod. Que é o modo que a gente usa. Para poder manipular o osso. O osso está. Estando em pose mod. Seleciono a mão. Aperto a tecla shift. Seleciono o osso que eu quero parentesco. Então. Eu tenho agora aqui. A mão. E o osso. Que eu quero vincular. E aperto o CTRL P. Nessa opção de ajustar o parentesco. Eu digo que eu quero o ajuste pelo osso. O que eu fiz agora. Eu vinculei a mão. Apenas a esse osso aqui. Ou seja. Eu clicando somente sobre o osso. E manipulando ele. Olha. A mão já está vinculada a esse osso. Mas ela não deforma. No caso do braço. A deformação. Olha. Por que? Porque eu não usei o tipo de parentesco. Que é. O de vincular apenas ao osso. E sim. A cadeia inteira de ossos. Vocês podem ver. Que a deformação. Não se encontra muito bacana ainda. O que que eu posso fazer para melhorar. Entro na malha. Entro em modo de edição. Olha. Edit Mode. E eu posso. Fazer o procedimento que eu não tinha feito anteriormente. Que é subdividir. Vamos ver como é que isso aqui ficou. Olha. Já melhorou um pouco. Tá. Na verdade. Isso aqui tudo a gente pode ajustar e reajustar. Ok. Lembrando que a subdivisão. Ela ajuda nessa deformação. Embora que ainda precisasse de outros ajustes. Tá. Para eliminar um pouco essa área aqui. Que parece que ficou cortada. Mas nem é o caso agora. Ah. Então. É basicamente isso. É. Vimos aqui. Como. É. Vincular. Uma. Um objeto 2D. É. De forma a se deformar. Se deformar. Junto com o osso. E como vincular. Um objeto 2D. Sem deformação. Apenas linkar. Vincular. Esse objeto 2D. Ao osso. Bom. Só para complementar. Vou relembrar o tutorial. Um dos tutoriais anteriores. Onde eu posso. Manipular. A mão. Né. É. De forma que eu troque. A biblioteca. Né. Que eu utilize uma biblioteca. Para trocar a posição da mão. Como eu faço isso. Bom. Entro aqui em modo de textura. Tá. Eu tenho aqui a mão. Eu havia importado ela. Como uma imagem só. Pois é. Só que. Ela. Ela. Tem que estar com a opção. De sequência de imagem. Aqui já se encontra. Porque eu já tenho outro objeto. De mesmo nome aqui. Ele puxou as propriedades. Mas. Geralmente. Ele vem como single image. Tá. Quando você importa. A mão. Né. Um objeto com biblioteca. Para o blender. Ele vem como uma imagem única. Depois é que você tem que botar. Image sequence. E ajustar aqui. As propriedades. No caso. Estão ajustadas. Onde eu digo. Que eu só quero um frame por vez. Né. Começando no frame 1. E. O offset. Onde eu. Manipulo aqui a troca. Dessas minhas mãos. Ok. Nós já vimos isso em tutoriais anteriores. Tá. Só para relembrar vocês. Como fazer. Perfeito. Pronto. Bom. Então. Esse foi. O tutorial de hoje. Que é. A. Simplesmente. O vínculo. De objetos. 2D. A armadura. Aos ossos. Do Blender. Do Blender. Do Blender. Obrigado.